Isso aí! Nhangapi da Gaia! Nhangapi da Gaia, papai! Ei, meu bicho bruto! Olha a fera aqui! Ei, Pedro Paixão! Essa é a terceira corrida? A terceira? É a terceira? Ou é a segunda? Assim, só esse final de semana? Fala pra mim! Tu tá lerdo até pra falar! Desse jeito tá complicado, Pedro! É pra acabar! Bora, Pedro! Fala alguma coisa! Gente, eu, Pedro Paixão, do nascimento do Poeta Apaixonado, que hoje tá solteiro, mas um dia eu fui casado! Ai, moleque! É a segunda de hoje! É a segunda de hoje! É a segunda de hoje! A primeira eu fui campeão e agora a gente vai tentar mesmo o terceiro lugar na categoria de 40 e 49 anos, viu? Olha, na categoria ele tá dizendo que tá fraco! Então ele tava dizendo que tá fraco! Bora ver se isso é verdade na corrida! Boa sorte, Pedro! Valeu, meu irmão! Chama, bicho bruto! É, Pedro! Tu tá pensando na morte da bezerra, filho! Tô pensando numa gata aí que eu combinei com ela um barbado pra amanhã, papai! Nós vamos ter que correr no peixe 5! Vê essa desgraceira que eu tô! Meu Deus do céu! Pedro Paixão nunca gostou de correr no trote, vai correr no peixe 5 amanhã! Chama, bicho bruto! Ei! Amanhã duas corridas, Pedro Paixão, né, primo? Duas! Vamos correr mais duas nessa miséria! Amanhã vai correr em Belém, lá no... como é o nome do lugar? Portal! Portal da Amazônia, Belém! E depois em Nham, passando de Nham Gapim, né? É isso, é isso! Como é o nome da vila lá, primo? Lá, né, São Raimundo? São Raimundo! É! É! Valendo trezentão lá! Assim, tinha um pouco, né, na época de colégio, porque tem algumas crianças que tinham medo da minha mão, né, da falta da minha mão, do meu braço, aí as crianças tinham medo, né? E você utilizava isso pra... Aí minha mãe foi chamada no colégio algumas vezes, porque o Petrus tava correndo atrás de um menino fazendo medo com a mãozinha, assim, ó ele vai morder você! Vem cá, ele vai te morder! Muito bem! E as crianças... Tem criança que passou semana sem vir no colégio com medo de mim! O que você fazia? Você fazia! Se der trabalho aqui, o braço vai te morder! Ao invés de fazer bolo com o Leila, que fazia com as outras crianças! Isso é! Muito bem! Bolo de reverso! Eu morei em república, né? Então você tinha sempre os companheiros de quarto e você sabe quem é quem! Geralmente quando não tava morando no ginásio, a gente tava em outra casa, então cada quarto você coloca quatro cara! E tinha um amigo meu ali, que ele tinha um chulé! Você sabe quem tem chulé, quem tem aquela coisa e a coisa tava tranquila! Eu já conheci o cara, mas o chulé dele era aquele chulé campeão, sabe? O cheiro era forte, era uma coisa assim que você nunca mais vai esquecer! Então, o treinador falou pra mim, olha, vocês estão indo pra África do Sul, né? Eu tava indo pra Jonesburgo, Capitão e Pretória! Aí ele falou assim pra mim, não vai você, vai você e vai ser outro atleta, né? Aí eu não vou falar o nome dele, né? Aí eu falei assim, mas se tiver algum atleta aí já sabe quem é o cara! Aí ele falou, vai seis dois! Eu falei, beleza! Vambora! Aí saímos de Prudente, aqui pegamos o ônibus até São Paulo umas nove horas, depois umas meia hora até Guarulhos e de Guarulhos nós fomos direto pra África! A gente não parou, acho que não teve! África do Sul! Tipo, quando chegamos na África do Sul lá, você sabe que o pessoal vem sempre pra cá Tem aquela coisa de drogas, né? Então o pessoal, eles deixam ali sua bagagem lá, passam no ultrassom Só que a bagagem de mão, quando você passa ali na alfândega, você dá o seu passaporte Você coloca a sua bagagem no chão, de mão, aí vem os cachorros com a polícia ali Pra cheirar a fostela e tal, aí eu falei pra esse meu companheiro assim É, olha, eu vou na frente, porque ele tava na fila, né? No aeroporto, você não pode ficar cortando fila, né? Ele tava lá, ele saiu do avião, a gente tava sentado do lado Ó, eu tô indo lá na frente, lá vou ver onde tá o pessoal Mas ó, vai reto aqui, parece que eu vi, sempre quando a gente chegava tinha uma boaquinha Alguém lá, aí só que eu tava saindo na frente, coloquei minha bagagem no chão de mão Porque atleta sempre viaja com uma bagagem de mão, atleta profissional Dentro da sua bagagem tem que ter uma roupa de competição e uma sapatilha Porque se a sua bolsa extraviar, você tem outra roupa ali, então sempre isso Atleta, porque atleta sempre tem uma na mão Aí coloquei minhas coisas ali e fui, cachorro veio Tô indo, tô indo, tô indo Aí, daqui a pouco eu escuto o cara gritar meu nome lá, esse meu amigo Ney, Ney! Aí eu olhei pra trás assim ó, de longe Eu vi aquele monte de cachorro no cara Falei, nossa senhora Fiquei parado, eu fiquei congelado Falei, será que esse filho lá da mãe trouxe droga, alguma coisa? Aí, Ney, Ney, me ajuda, caramba, não tô entendendo nada Aí um monte de policial lá, uns cachorros no pé dele Falei, caramba, que coisa louca Aí voltei lá, falei, caramba, pelo amor de Deus, né? Falei pra ele, você trouxe alguma porcaria? Ele falou, não, não trouxe nada, não trouxe nada Aí o policial falou assim Eu não entendia nada, ele tava falando dialeto, né? E na África falava vários dialetos, né? No aeroporto Eu não entendia o que o cara tava falando E mostrava o pé do cara Puta, pra tirar o... Aí eu falei assim Eu tava tão nervoso que eu nem lembrei do chulé do cara Aí, mas quando... Eu falei, ó, sei lá, cara O cara pediu pra você tirar o sapato aí Quando ele tirou o sapato assim, ó Subiu aquela cara que tem um pé Aquele pé do... O policial falou, ó, jogou o sapato Aí eu falei, jogou o sapato, vamos embora, filha da mãe O pé do cara tava até molhadinho assim Ele suava muito no pé Falei, filha da mãe Eu não sabia se eu tava rindo, se eu chorava Aí, ele começou a colocar o sapato E falei, vamos, vamos, vamos logo, pelo amor de Deus, né? Vergonha no aeroporto, né? Aí os cachorros vinham no pé dele Os cachorros queriam Não, é esse que eu quero Aí, quando eu contei isso aí pros brasileiros Aí os caras... Os caras já sabiam até o cara Falei, nossa Esse cara... E o chulé dele é bravo Que coisa, né? Essas coisas que acontecem Faz parte, né? Acontece Não tem como a gente sair de casa e não acontecer alguma coisa, né? Não, sempre acontece alguma coisinha Falta aí Falta aí Falta aí Obrigado.